Eu sou o irmão Emanuel Maria, do Instituto Récede, do Exército de São Miguel, e pra mim é uma alegria falar sobre como uma amizade com o santo, como uma amizade espiritual pode mudar a nossa vida. A gente ter amigos aqui nessa terra é fantástico, não é? Mas quando a gente tem um amigo no céu, alguém em quem a gente pode espelhar, alguém que a gente sabe que depois de um encontro com a graça de Deus teve uma mudança impressionante, isso é essencial pra nós. A gente deve ter essa amizade com os santos, isso é parte da nossa vida, da comunhão dos santos, esse dogma da igreja que faz com que nós estejamos unidos aos santos do céu e, é claro, às almas do purgatório. E entre esses santos, um santo que é tão humilde, que se torna bem desconhecido, é São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele, claro, é conhecido pelo tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, não preciso dizer mais, a não ser que ele era o livro de cabeceira do grande São João Paulo II. Ele foi lido por grandes santos como São Maximiliano Maria Colbe, como Padre Pio que se consagraram à Nossa Senhora. Mas a gente consegue perceber a grandiosidade do santo quando a gente vê a grandiosidade da obra que ele fez. Quantos corações que mudaram, assim, da água pro vinho, quantos corações que descobriram a alegria de ser católicos ao lerem o tratado da verdadeira devoção. E você já imaginou como a consagração à Nossa Senhora pode mudar a vida de uma pessoa? Na vida de São Luís, a gente experimenta grandes coisas. Por exemplo, dizem os seus biógrafos que São Luís Maria, ele tinha uma serenidade, mas ao mesmo tempo uma firmeza. Uma firmeza de união com a Santíssima Virgem Maria. E ele era inabalável diante das adversidades. Um missionário que transformou a sua vida. Entre muitas biografias, eu tive a alegria de perceber que agora foi editada essa aqui, que é a biografia mais conhecida de São Luís Maria, que é de Louis Lecon, que ele é o biógrafo autorizado, digamos assim, não é? É o biógrafo que fala mais sobre ele. É um livro volumoso, como você está vendo, mas ao mesmo tempo, é um livro que narra a vida de um santo como um raio-x. Quando a gente lê uma biografia de um santo, a gente dá graças a Deus pela obra que Deus faz na vida dele. Mas nunca é uma informação cultural. Como você vai ler, por exemplo, uma enciclopédia, um artigo contando algo sobre uma personalidade da história. Não, porque os santos estão unidos a Deus no céu. E quando a igreja canoniza um santo, ela mostra que aquela vida pode ser imitada. E aí, eu falo com você, o que São Luís tem de tão extraordinário? Ele viveu com Maria, por Maria, em Maria e para Maria. E a consagração à Nossa Senhora dele, ele disse sem vergonha de dizer que era o método mais perfeito e que aí a gente ia encontrar mais graças, como ele encontrou. Um missionário extraordinário que percorreu a França. E deixa eu te dizer, aqui você vai ver como ele mudou uma região inteira da França. A Vendéia, que é uma das partes da França, foi lugar onde permaneceu firme a resistência à Revolução Francesa. Quando a França estava pegando fogo, lá eles mantiveram a fé católica firme. Quando a gente descobre o que São Luís Maria fez para manter a fé firme do povo no amor a Jesus Cristo, porque o amor a Nossa Senhora, como ele ensina, e aqui a gente vê como ele vive, o amor a Nossa Senhora nos leva sempre a Jesus Cristo. Naquela história lá do Calvário, em Pontchateau, quando ele fez o Calvário e naquela hora ele não pôde concluir, ele obedeceu a vontade de Deus e a graça aconteceu para a conversão daquelas pessoas. Quando a gente vê aqui no livro, falando da devoção a São Miguel, não sei se você sabia, mas a devoção a São Miguel de São Luís Maria era tremenda, e ele fez uma peregrinação ao monstro São Michel. Quando a gente vê a devoção dos santos, a gente vê que a experiência deles com Deus e a experiência da graça deles é experiência para nós também. Você, ao ler a biografia de um santo, eu recomendo esse livro vivamente. Quando a gente lê a biografia de um santo, a gente ganha um amigo no céu, a gente ganha alguém que a gente pode imitar e a gente ganha um intercessor. O intercessor é aquele que nos apresenta a Deus. Sabe aquela intenção que você tem no coração? Quando você quer alcançar alguma graça de Nosso Senhor, você pede para um seu amigo, e fala São Luís, que você vai conhecer a história, que você vai ficar fascinado com um dos maiores missionários que a Igreja Católica já teve aqui nesse mundo. Um homem despojado. Você vai falar, São Luís, eu preciso da sua ajuda no céu, e você já vai ter intimidade porque ele vai ser seu amigo e ele vai interceder por você. Mas a verdadeira devoção aos santos não é somente admirar, não é somente pedir a intercessão, mas é imitá-lo na união com Cristo. Você vai querer imitar a ele, na união com Cristo. E o caminho dele é carregar a cruz de cada dia, mas sempre unido à Nossa Senhora. Nossa Senhora vai ser aquela, se eu posso dizer assim, a esposa do seu coração, aquela que vai te preparar o caminho para o céu. E não esqueça, é o que a gente vai ver nesse livro, e é o que a gente vai ler no Tratado da Verdadeira Devoção, é o caminho mais seguro, o caminho mais rápido, e o caminho direto para a gente ir ao céu. Então, se você pode, tem condição, faça isso. Leia esse livro, conheça mais a biografia desse santo, e fique amigo de São Luís Maria. E eu queria contar para vocês, antes de encerrar esse vídeo, um grande presente que São Luís Maria nos deu. A gente, lá na Capela dos Irmãos do Instituto Réssede, não tinha nenhuma relíquia de primeiro grau. Ano passado, uma das nossas consagradas leigas fez uma peregrinação, porque São Luís Maria é um dos baluartes do nosso Instituto Réssede, não é? Ela foi em peregrinação ao Santuário de São Luís Maria. E ela visitou lá, e depois ela estava lá naquele calvário, que São Luís Maria não pôde concluir, que foi concluído depois dele. E tinha umas irmãs, filhas da sabedoria, que estavam por lá. E ela chegou e perguntou, você sabe onde eu consigo uma relíquia de São Luís Maria? Ela disse, é difícil. E de repente ela se afastou, e ela trouxe depois uma relíquia de primeiro grau, do osso de São Luís Maria Grion de Morfó, com uma declaração feita pelo bispo na época em que ele ainda era beato, e ela trouxe e doou para nós. Então hoje, na Capela dos Irmãos do Instituto Réssede, a relíquia que tem é uma relíquia de São Luís Maria. Claro que ele já é meu amigo, é nosso amigo, e ele quer ser seu amigo também. Conheça mais a vida desse santo, e se torne agora um grande amigo de São Luís Maria. Eu desejo uma boa leitura, e quando a gente conhece mais, a gente vai aprender mais. Que Deus abençoe você, e a gente se encontra no próximo vídeo.